E é isso aí rapaziada, mais um conteúdo de One Piece dublado estará sendo removido de uma plataforma, é, parece que a notícia não é tão boa assim para algumas pessoas, no entanto, isso é uma ótima oportunidade para quem usa a Netflix, sim, exatamente, um conteúdo de One Piece dublado vai estar sendo removido de uma plataforma e bem provavelmente vai estar sendo adicionado na Netflix muito, muito em breve, então se você quer saber sobre tudo isso, fica até o final aqui nesse vídeo porque é muito interessante o que eu vou mostrar aqui, mas obviamente se você usa a plataforma que estará sendo a plataforma que vai perder, né, esse novo conteúdo de One Piece, fica aí a tristeza para você, mas também já fica a dica, né, porque a Netflix está começando a monopolizar One Piece, então com essa saída é bem capaz de você também poder estar aí, né, trocando de plataforma porque rapaz, depois dessa fica realmente complicado, a remoção de One Piece é uma remoção que realmente tem um peso muito grande, né, não é o anime de One Piece como um todo, obviamente, mas esse conteúdo em específico de One Piece, ele é muito importante para cada uma plataforma que tem ele, então essa plataforma vai estar perdendo esse conteúdo e é bem provável que a Netflix venha se aproveitar disso. E antes de eu comentar mais a fundo, né, com mais detalhes sobre essa remoção desse conteúdo de One Piece dublado, eu gostaria de agradecer a todos os membros aqui do canal, vocês têm ajudado bastante, eu agradeço a todos vocês, inclusive, se você que está aí nesse vídeo também quer ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, inclusive, vai estar podendo entrar no grupo do WhatsApp do canal, então se torne membro e eu agradeço muito. E se você quer sempre ficar por dentro de todas as novidades acerca do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com novidades sobre diversos animes, então se você não quer perder nada, já ativa o sininho. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem rapaziada, sem muita enrolação, o conteúdo que estará sendo removido é o filme One Piece Red, E para você que não conhece, esse foi o último filme lançado de One Piece, se eu não me engano, ele foi lançado no ano passado, inclusive, eu até assisti ele no cinema, é, eu não perdi a oportunidade, assim que eu vi que tem um filme de One Piece no cinema, eu corri logo para assistir, eu não poderia perder a oportunidade de assistir esse filme. E bem rapaziada, basicamente, esse filme não está disponível em praticamente nenhuma plataforma, sério, É bem raro você achar uma plataforma que tem One Piece Filme Red no seu catálogo, por exemplo, a Netflix, que é a Netflix, né? A Netflix atualmente está cada vez mais buscando ter todos os conteúdos de One Piece dublado, e até agora ela não tem o filme One Piece Red, a HBO Max não tem o filme Red, a própria Crunchyroll, que é a plataforma que mais tem episódios de One Piece, também não tem o filme One Piece Red. A única plataforma, assim, né, conhecida aqui no Brasil que possuía One Piece Red é a Prime Video, e se eu não me engano, a Apple TV+, a Apple Plus, né, sei lá como é que se chama, também tem. Mas aqui realmente tem um conteúdo garantido, assim, aqui no Brasil, é de fato o Prime Video, ele possui lá, se você possui o Prime Video, se você for abrir agora, né, o catálogo, vai ver lá que está lá o filme One Piece Red, que é o filme que lá conta, né, a história do Shunk, junto com a Ulta, e também tem a tripulação do Luffy, enfim, é um filme bem bacana mesmo, ele não é um dos melhores filmes de One Piece, mas é um filme bacana de se assistir, se você ainda não assistiu, corre pra assistir. Mas agora chegou a parte do vídeo que eu tenho que falar, né, a notícia triste que saiu recentemente, e eu vou mostrar aqui na tela pra vocês. Bem, rapaziada, como vocês podem ver, está aqui, né, One Piece Filme Red será removido em 26 de maio da Prime Video BR. E assim, né, pra quem usa o Prime Video, essa notícia é muito triste, porque realmente, esse filme é muito importante, até porque ele foi o último filme lançado de One Piece, esse filme também aparece o Shunk lutando, né, até no anime você não vê muito isso. Então esse filme aqui, ele é de fato especial, mas infelizmente, ele estará provavelmente sendo removido da plataforma, é bem difícil assim mesmo, que esse filme continue, né, tudo indica que realmente vai ser removido. Até agora, o fato é que realmente vai, só não vai ser se o Prime Video fazer alguma coisa pra fazer com que fique, mas isso é bem improvável mesmo. E claro, com essa remoção do Prime Video, a teoria clara, né, a teoria lógica que está tendo atualmente, é que a Netflix vai pegar esse filme pra postar em seu catálogo, que com certeza isso é uma teoria bem viável e bem plausível de se acontecer, até porque é o que a Netflix está fazendo, está cada vez mais monopolizando One Piece, pegando todos os conteúdos pra si. Inclusive, como vocês podem ver aqui na tela, tem vários comentários mesmo da galera nesse post aqui, né, que avisa que One Piece vai ser removido, One Piece Filme Red vai ser removido. Já dá pra ver vários posts de várias pessoas já falando, ó, a Netflix vai lançar, é só esperar agora. E realmente, essa é a teoria que todo mundo acha que vai acontecer, porque, de fato, a Netflix faz isso. E agora falando mais especificamente sobre o filme, sobre o que eu achei do filme, eu acho One Piece Filme Red um filme legal, né, um filme bacana, como eu já falei. Como eu também já falei, não chega a ser um dos melhores filmes de One Piece, não chega no nível do Stampede ou do Golden. Mas é sim um filme muito bom, inclusive é o filme que a gente vê os Shanks aparecendo, entrando em ação, lutando, né. Isso a gente não vê basicamente no anime, no anime é muito difícil a gente ver, inclusive vai ter agora uma luta dos Shanks no anime pra quem está nos episódios semanais. Mas isso aí só vai aparecer no episódio quase 1100 alguma coisa. Então, tipo, realmente demora muito. E nesse filme a gente consegue ver uma pitada, né, uma parte do poder do Shanks em ação. E finalmente, né, pelo visto, vai estar chegando na Netflix. Se esse filme for confirmado pra chegar na Netflix, se liga aqui no canal que eu vou postar um vídeo avisando, pode ter certeza. E se isso for acontecer, é bem provável que nas próximas semanas já seja confirmado. Então se você não quer perder nenhuma notícia a respeito disso, já ativa o sininho das notificações. Mas agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você aí, que é um assinante do Prime Video, tá triste com essa notícia? E você que aí, que prefere a Netflix, tá feliz com isso? Acha que o filme Red vai realmente chegar na Netflix? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Você aí, que é membro do canal, apoia bastante aqui o canal, apoia bastante, né. Esse canal vai continuar crescendo aqui no YouTube. Então muito obrigado pra você, que apoia financeiramente aqui o projeto. E se você também tá interessado em ajudar o canal, se torne membro, e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Inclusive, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp aqui do canal. Se você for tornar membro, eu te espero lá. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, hein. Toda semana tem vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, se liga aqui no canal. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!